Após o resultado das eleições e um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a Caio Tinha, Amanda Klein, se pronunciou, o pastor Dave Leonardo também emitiu opinião e o Delton Delano, vocês lembram dele? Ele trabalhou com Sérgio Moro na Operação Lava Jato e se candidatou ao cargo de deputado federal e ganhou. E ele fez um pronunciamento sobre se vai ou não apoiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Vamos conferir essa cena. Bolsonaro não saiu vitorioso no sentido de ficar em primeiro lugar no primeiro turno. O bolsonarismo certamente foi o grande vencedor dessas eleições. Isso está expresso e muito patente tanto na Câmara quanto no Senado. E o Brasil é sim um país conservador. Prova disso é a cara do Congresso. Isso é o que o Mota falou, é um Congresso conservador. Obrigado, obrigado, obrigado. O primeiro e maior mérito dessa eleição minha é de Deus, que me deu uma eleição maior do que eu poderia imaginar, a maior do Paraná. E o segundo é do povo paranaense, que passou um recado para os corruptos. A Lava Jato renasceu hoje como uma fênix, não das cinzas, mas das urnas e do coração das pessoas. O povo deixou uma mensagem clara ao votar em mim e no Fábio, que também se elegeu, que é a mensagem. Corruptos, vocês não vencerão. Eu agora vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por sete razões. Mensalão, petrolão, aumento da violência, saque às estatais, defesa da censura, apoio às ditaduras e a maior crise econômica da história. No segundo turno, meu voto vai ser em Bolsonaro contra Lula e o PT. Nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção, de políticas públicas com base de evidências e de valores da cultura judaico-cristã que embasam a nossa sociedade, como o amor ao próximo, a compaixão e o serviço às pessoas. Depois desses 100 metros rasos rumo à eleição, eu convido todos vocês para uma maratona para transformar o Brasil, para transformar o país, mas eu preciso da sua ajuda. E eu peço você para entrar no meu WhatsApp para a gente ficar em contato. É 041-99233-7680. Vou repetir. 041-99233-7680. Muito obrigado. Meus indústria, a minha missão principal aqui é falar sobre Jesus. Mas eu não posso olhar para o que nós estamos vivendo e não abrir os teus olhos, sabe? Ou pelo menos dar a minha opinião com todo respeito. Nós não estamos numa guerra de dois políticos, de Bolsonaro contra Lula ou de bolsonaristas contra lulistas, mas de duas ideologias. Uma que é maligna, destrói por onde passa. Basta você olhar os nossos irmãos da América Latina, que é onde a esquerda assumiu, destruiu. Nós brasileiros estamos na iminência disso acontecer. Por favor, meu lindo. Talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o candidato e olhe só para a ideologia. Que se você tiver um pouquinho de consciência, e eu falo isso com muito respeito, é impossível não voltar no Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas entenda, a ideologia por trás da esquerda vai nos destruir. Tenha piedade do nosso país. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Já vai deixando seus comentários. Vamos interagir por ali. Quero saber a sua opinião a respeito desses assuntos. E eu vou estar respondendo todo mundo. Lembrando o recado do começo do vídeo. Se inscreve aqui se você é novo, que a gente vai estar fazendo o sorteio de um carro zero quilômetros. Um incrível Mitsubishi 2023. Olha, é um carro sensacional. Fenômeno. O designer é maravilhoso. É uma categoria SUV e vai ser sorteado aqui. A gente vai fazer uma live ao vivo. O sorteio vai ser feito através de um aplicativo ao vivo aqui no canal. Então você tem que acompanhar. Vai ser tudo preto no branco. Vamos filmar o sorteio em uma live ao vivo. Depois a gente vai filmar a nota fiscal. Vamos filmar a entrega do carro. Eu vou pegar um avião. Não importa onde você morar. No Brasil. Essa promoção só é entregue no Brasil o carro. Se você mora no exterior, Europa, Estados Unidos e quiser participar, você pode. Mas tem que ter alguém, algum familiar, algum amigo, para receber o carro para você aqui no Brasil. Tá bom? Eu vou até a tua casa entregar esse carro, entregar as chaves desse carro para você. Eu quero ver o teu sorriso aqui na orelha. Depois a gente vai filmar tudo, fazer uma edição, uma entrevista tua e vai ser publicada aqui no canal. E depois a gente vai ver com um carro ainda mais top. Sensacional! Esse carro tem que ser teu. Você tem que participar. Então fica antenado no canal. Que muito em breve eu vou te contar como que você faz para participar dessa super promoção. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.